E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui do GTA V Negócio seguinte, hoje dia de mega rampa moleque, a rampa mais alta de todo GTA Negócio é o seguinte galera, recentemente aí a Rockstar adicionou um DLC de Fórmula 1 Agora você pode comprar carros de Fórmula 1, não é igual a esse que eu tô aqui Beleza? Eu acho que tem um formato ali daquela McLaren do Senna, meio parecido com aquelas versões mais antigas do carro de Fórmula 1 Isso aqui é uma versão real, né? Do ano de 2011 parece E negócio é o seguinte, mano, eu não testei esse veículo aí do GTA Online, aquele que tem pra todo mundo Mas eu achei interessante pegar um carro de Fórmula 1 e descer a mega rampa, a maior rampa do planeta, do mundo E vamos ver quanto que ele pega de velocidade, é um carro que atinge 250, nossa, fugado, né? Olha o pé do Franklin ali embaixo Nossa, já perdi o bico Caraca, é rápido, mano, olha isso Ó, é assim mesmo no... aí, você que já testou Será que forrancou o bico, né? Deixa eu ver o que mais que estraga aqui Nossa, destrói tudo, velho O barulho não é um barulho de Fórmula 1 Não é um barulho de Fórmula 1, mas ele entorta tudo, ó Nossa, tá longe do chão, parceiro E seguinte, vamos descer a mega rampa Tá meio estranho esse carro aqui, mas beleza Vai descer a mega rampa aqui, vamos ver quanto que vai pegar De velocidade, vamos ver aqui em primeira pessoa, como é que é Até que é interessante, ó, o painel ali, ó Olha lá Legal, digital ali o painel As mega rampas estão ali, ó Ela é bem alta As duas, essa que é mais inclinada Aquela ali já é mais... É... Mais alta, né? Do que aquela Galera, seguinte É... Eu confesso pra vocês aí que GTA Eu não venho fazendo live de GTA lá no Facebook Mas eu tô devendo uma live Cara, tá complicado, mano Eu tenho que fazer essa live Mas se você quiser assistir lives minhas Vai aí na descrição Segue lá a minha página De vez em quando eu abro uma live ali com o Cross Pra jogar um ou outro jogo Jogou Fight Cry Jogou Dead Vision Outros jogos que a gente vai jogar Então se você quiser assistir lives minhas É só você ir aí na descrição no Facebook E como também tem as minhas redes sociais Certo? Eu tô meio parado Essa é a grande realidade Vamos ver quanto é que vai pegar aqui Nessa rampa Que é simplesmente Inclinadaça, ó Já passou dos 300 km por hora 420, mano Uh, olha onde vai, mano Eu tô com vontade de fazer um vídeo Tentando rampar o mapa inteiro GTA V com o carro de Fórmula 1 Aí eu vou tentar pegar o Nossa, parceiro Olha isso O carro simplesmente desmonta Ó, seguinte Pegou 400 e alguma coisa 420 Naquela rampa ali Agora A gente vai pra outra Que é aquela Não, não é essa Aquela lá, ó Vamos ver quanto é que a gente consegue Pegar nela Cara, olha que bagulho estranho, mano O carro ele fica meio É um carro baixo É meio complicado Vou reformar ele aqui E vamos tentar descer a outra, galera Vamos tentar descer a outra Eu acho que vai pegar mais velocidade Muito bem Estamos no alto Pesta Mega rampa Negócio assim E vocês curtem Fórmula 1? Mano, eu curtia Mas eu acho meio Sei lá Meio cansativo assistir, velho É uma hora Duas horas Os caras rodando ali, velho Mas eu acho legal Os carros Olha aí A altura disso Bastante alta, hein Pelo simples Tá à direita No nosso canto direito Embaixo Vamos ver Quanto que a gente vai pegar Nessa aqui Depois eu vou descer Em primeira pessoa, hein Pra ver qual é a sensação Bora Nossa, já pegou Mais de quantos centos Seiscentos Setecentos Oitocentos Novecentos Caraca, irmão Bateu o bico Caraca Será que um carro Mano Cara, ele deu uma bugada Ali, velho Na parte que Projeta o carro Mas chegou a novecentos Km por hora Eu vou descer de novo Sem o bico Pra ver se não vai enroscar, hein Galera Vamos ver Olha a situação do carro Agora tá levantado Não tem mais bico Sorry Vamos lá Só desce Caraca, irmão Olha a velocidade disso Parceiro Ih, o carro levantou Nossa O carro levantou Vem Galera O carro Eu vou tentar usar A habilidade do Franklin Aqui Mas ele tá batendo Não tá nem Dando pra rampar Mas Só de descer Você já vê que a velocidade É absurda, cara Só de descer Eu vou usar a habilidade Do Franklin De congelar o timing Não, 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 não Conserta Meu Deus Cara Eu ia perder o carro, velho Vou tentar usar a habilidade Do Franklin Cara, vai pegar muito mais Você vai ver Quanto que vai pegar De velocidade, cara Aquela habilidade De congelar o timing Ó Se liga Se liga A gente vai passar De 100 Mil quilômetros Por hora Caraca, moleque Olha isso Mil e duzentos Mil e Trezentos Vai bater Foi Conseguimos rampar Mil e trezentos Mil e trezentos Kilômetros Por hora Cara Malandro Caraca Meu parceiro Mil e trezentos Kilômetros Por hora Que absurdo Velho O carro Parece que Tá Já pensou Cara Mil e trezentos Quilômetros Por hora Descendo a mega rampa Você viu que a gente Usou na habilidade Do Franklin Deu pra Deu pra rampar Não bugou Mas tá muito rápido Esse carro, velho Olha isso O carro de Formal 1 É tudo isso aqui Não Peraí, cara Nossa, mano Já deu Já deu pau Que marca que é essa daqui Que Que Companhia que é essa daqui Eu não sei Mas eu acho que tem como Mano Mil e trezentos Kilômetros Por hora É um absurdo Parceiro Vovó Pra gente finalizar Eu vou subir lá Novamente Essa daqui É muito inclinada Pode dar problema Vou descer essa aqui Novamente E a gente vai finalizar O vídeo Descendo em primeira pessoa Na rampa Aqui Balada Meu irmão Muito louco Eu gosto de descer Mega rampa Inclusive Acho que o vídeo Que tem mais visualização No canal É um vídeo De mega rampa Em 5 milhões De views Não sei pra onde Não A pessoa assistiu Na verdade 5 milhões Eu não sei quantas Aqui no Brasil Eu acho O vídeo viralizou Em outros países Vamos descer em primeira pessoa Com a cavabilidade Do Franklin Estourar aqui O Ó Você vê que Esse modelo aqui Não é o atual O atual Ele tem uma proteção Né Pros caras Que depois do Senna Eles Não queriam perder Mais piloto E acabou Morrendo um piloto Né mano Triste Ó Olha ali ó Mil Sabe o que a gente Vai passar Mil e trezentos Mil e quatrocentos Vai mil e quatrocentos Caraca Meu parceiro Muito louco Mano Olha isso Velho A gente vai cair Já pensou Vai cair na água Galera Eu vou ficando por aqui Conseguimos bater Mil e trezentos Quilhos por hora É um absurdo De velocidade Algo nunca mais Nunca visto Na história Da humanidade E é isso Lives No facebook Instagram Na descrição Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui